Eu vivi uma experiência esses dias que mudou a minha vida. Foi a primeira vez que eu fui para Jerusalém. E eu fiquei impressionado com a atitude daquilo que gira em torno dessa cidade. Que gira em torno de tudo que é ali em Israel. E fala muito, falou muito ao meu coração sobre devoção. Sobre o que é a verdade da devoção. Não a religiosidade, mas a verdade de estar diante de um amor. Quando você ama, você devota, você se entrega. Talvez no dia de hoje o que Deus precisa na tua vida é perceber e você se doar mais e mais a Ele. Não é uma entrega diante de aquilo que Ele pode te dar. Diante daquilo que você pode colher na tua vida. Mas uma entrega de amor. Uma entrega que eu vejo de Deus por nós, Ivan. Que é essa entrega sem querer nada em troca. Real. Verdadeira. Essa devoção, ela é uma... A verdade do Evangelho não é a religiosidade. Não é uma religião. Não é um sistema. É o amor apesar de não virtude de, né? Não em virtude de, apesar de... Está difícil de encontrar hoje em dia, né? E compreender isso no nosso relacionamento com Deus. Eu vejo que o que é adorar, o que é cantar, qual a razão da gente louvar, qual é a razão da gente criar uma canção, compor uma canção e levar isso e poder declarar isso e criar uma história pra ela. Ela, na verdade, ela deve ser fruto desse relacionamento. E dessa devoção verdadeira, dessa entrega, desse tudo que a gente precisa viver. E eu oro por você agora em casa, você onde estiver assistindo ao programa Fé. Eu creio nesse dia que Deus quer se revelar pra você. Você pode conhecê-lo mais, você pode entregar a tua vida sem medo. Hoje, quantas pessoas decepcionadas, desviadas, frustradas por causa de tantas situações dentro de um sistema, dentro da igreja e tantas áreas. Mas eu te digo, vale a pena. Aquilo que move o seu coração, ela vai gerar em você uma verdade. E a verdade do Evangelho, eu te digo, é indestrutível, é incomparável, é eterno. E você pode ser, verdadeiramente, viver uma vida devota, entregue, consagrada, completamente, o que Deus tem pra tua vida. Quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de louvor, quando a gente pode estar aqui igual agora, eu digo a você, é verdade. Não é religiosidade, é liberdade. É a verdade de Deus te permitindo adorar por tudo que Ele tem feito. O salmista, ele disse, né, engrandecer ao Senhor comigo, né? O que o salmista quis dizer ali, ele quis dizer assim, vamos olhar pro Senhor. Essa palavra que ele usou, engrandecer, foi literalmente, era aquela lente de engrandecimento, né? Que até pouco tempo a gente usava muito pra ver foto, ver mapa, né? Hoje é o dedo, né? Você vai lá, aumenta. Mas essa capacidade de enxergar e de colocar o foco em Deus, além de nós mesmos, né? Contemplar essa realidade, eu creio nisso. E eu quero orar com você, você que tá em casa, pela televisão, pela internet, onde você estiver. Eu creio, na unção, no toque, nesse liberar de Deus sobre a tua vida. Ele te conhece, conhece o seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, eu te louvo pela vida do Ivan aqui hoje no programa. Pelo som, pela unção que o Senhor tem dado a ele. Continue abençoando ao Ivan, toda a sua casa. E eu oro por cada um que está conosco agora ligado pela televisão. Que em nome de Jesus, ache esse toque da tua presença. Essa manifestação cada vez maior da tua glória, do teu vigor, da tua vida. Pai, trazendo cura, restauração, levantando o abatido, levantando e fortalecendo. Trazendo mais e mais direção, abrindo portas, rompendo a vida e a unção do Senhor. Tocando, libertando, sarando. Pai, nós unimos o nosso coração nesses dias certos. De que a marca do Senhor, a presença, o sangue do Cordeiro é liberado sobre nós. E nós declaramos que essa tua vida muda a nossa vida. A tua presença muda a nossa história. Nós abençoamos cada coração agora, em casa, onde estiver. Em nome de Jesus. Amém e amém.